Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho para vocês das nossas compras lá em Corrientes, na Argentina. Vamos mostrar o que eu comprei e o que o Gabriel comprou com preços. Para quem não sabe, a gente fez uma expedição de carro até São Pedro de Atacama, no Chile. Na volta a gente passou por Corrientes, no Carrefour, e fez essas comprinhas. Vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Antes de eu começar a mostrar para vocês as compras e os valores, é só importante ressaltar que o câmbio que a gente vai fazer aqui, porque a gente vai falar em pesos argentinos e em reais. Um real vale 50 pesos argentinos. Essa foi a média da conversão. Então, vamos começar por um produto super argentino, que é a erva mate. Eu comprei essa marca porque eu vim em vários locais lá, chás, enfim, então eu acho que é bem tradicional, o nome é Taraguí. A gente pagou 335 pesos argentinos e, convertendo para o real, 6 reais e 70 centavos. Um dos produtos mais esperados da viagem, doce de leite. A gente comprou duas variedades e dessa marca que a gente adora. La Serenissima, leite, queijos, dessa marca são muito bons. A gente comprou esse doce de leite Tradicion. Então, ele foi 332 pesos, que dá numa média de 6 reais e 65 centavos. E a gente comprou esse clássico, da mesma marca, 194 pesos, que é em torno de 3 reais e 90 centavos. Da marca La Serenissima, e continuando nos doces de leite, a gente comprou esse Dulcella, que eu acredito que seja bem parecido com a Nutella, tá? Só que dessa marca. Ele tem avelã, né? Então, isso que é um pouquinho diferente do doce de leite tradicional. Ele custou 374 pesos argentinos, em torno de 7 reais e 50 centavos. Outro produto que não pode faltar aqui em casa. Azeitonas. Essas azeitonas, elas são bem grandes, como vocês podem ver. Elas são premium, né? E a gente pagou nesse vidrinho 355 pesos. Em torno de 7 reais e 10 centavos, tá? São dessa marca no set. Continuando nas variedades de azeitonas, a gente comprou essa com morrones, que são pimentões, e azeitonas negras também. A com morrones custou 401 pesos, que é em torno de 8 reais. E as azeitonas negras, 1,188, em torno de 3 reais e 76 centavos. São da mesma marca, só que em uma embalagem de plástico. Só maravilhas. Olha isso. Compramos também chocolate Milka. Não tinha uma variedade muito, nesse mercado, né? Uma variedade muito grande de marcas de chocolate. A gente comprou duas diferentes, assim. Mas o Milka, ele custou 435 pesos argentinos, que dá uma média de 8 reais e 70 centavos. É um leite mesmo, então um chocolate ao leite, bem tradicional. Pra continuar aqui na linha de chocolates, o Gabriel escolheu esses dois chocolates. São dessa marca Vizio. Um é 60% cacau e o outro é com leite normal. Um com leite, que é esse, ele custou 628 pesos, em torno de 12 reais e 56 centavos. Esse, que é 60% cacau, 754 pesos argentinos, em torno de 15 reais. Agora um pouco de bebidas. Gatorade, gente. Essas compras foram minhas. É que eu adorei esse Gatorade de maçã e eu nunca tinha experimentado aqui no Brasil. E esse é de limão, lima-limão. Então, esse eu não experimentei e é um diferente que eu quero experimentar. Eles foram 181 pesos argentinos, que dá na conversão 3 reais e 62 centavos. O Gabriel também escolheu esse mel. E ele é, acredito que a marca aqui é Nectar mesmo. E ele custou 800 pesos argentinos, que, convertendo, ficam 16 reais. Tcharam! Gente, isso é uma das coisas que a gente mais gosta da Argentina. É uma coisa super tradicional, né? Que são alfahorias. Nessa marca, a Terra Blues, que é uma das mais tradicionais. Lá no Carrefour não tinha muitas marcas. Tinha, acho que duas, né, Gabi? Uhum. Então, mas tinha a Terra Blues, que a gente adora. Tem Havana, tem Milka, tem trocentas marcas. Mas, essa Terra Blues a gente indica. A gente gosta bastante desse clássico. Essa caixinha vem com seis alfajores, tá? Ela custou 599 pesos, que, convertendo, fica em torno de 12 reais. Lá tinham várias promoções, tá? Se comprasse seis, a sétima era com 50%. Mas a gente tá falando o preço integral das coisas. Então, 599 pesos argentinos. Dessa marca argentina, a gente comprou essa redução de aceto balsâmico. O nome da marca é Cocineiro. A gente pagou 359 pesos argentinos. E na conversão, ela ficou 7 reais e 18 centavos. Agora, esse azeite de oliva extra virgem. Canoelas, que eu acho que até tem no Brasil. Eu já vi essa marca aqui no Brasil, tá? Essa latinha de 500 ml, a gente pagou 886 pesos argentinos, que fica 17,72 reais. Agora, eu vou mostrar um pouquinho dos chás que eu comprei. Eles custaram, na média, 150 pesos argentinos. Lá eles têm bastante costume de tomar chá. Eles até tomam o T com leite, que é o chá com leite. É uma coisa que eu experimentei e eu adorei. Por isso que eu comprei vários também. Eu já gosto de chá. E com essa variação com leite, eu amei. Eles custaram, em média, né? Porque cada sabor, às vezes, tem um valor. Mas, em média, 150 pesos argentinos. Que na conversão, fica em torno de 3 reais. Eles têm, vim com tene, 25 saquitos. Da mesma marca, ali, do mate, eu comprei esse chá preto. Que é esse que eles costumam a tomar com leite. Eu tomei lá e gostei muito. Então, eu comprei dessa marca Taragui. Esse vem 50 saquitos. Então, ele custou 210 pesos, 4 reais e 20 centavos. Então, doce de leite, dulce de leite, 1 quilo. Esse de 1 quilo, da marca Lá Sereníssima e o estilo colonial, tradicional, ele custa 780 pesos argentinos, em torno de 15 reais. Lá nos mercados, a gente viu bastante esse purê de tomates. A gente acredita que ele seja bem semelhante a uma passata de tomate. Então, a gente comprou alguns para experimentar. Eles custaram 119 pesos argentinos, na conversão, em torno de 2 reais e 40 centavos. Uma bebida bem tradicional, lá na Argentina, é esse refrigerante de pomelo. Pomelo é uma fruta lá, tá? Não é tão comum aqui, na realidade, nunca vi. O nome da marca é Passo de los Toros. É uma benta bem tradicional. Então, a gente comprou esse packzinho com 6. Eles custaram 399. Na realidade, o pack custou 399. E na conversão, em torno de 8 reais. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês das cervejas que a gente comprou. A gente sabe que tem servidor aqui que curte um monte de cerveja. Eu vou falar um pouco, assim, de algumas. E depois a gente coloca aí na tela um valor, com a conversão, tudo certinho, tá? Para não também detalhar cada uma que a gente comprou. A gente comprou essa Patagônia, que é uma cerveja argentina conhecida, tem aqui no Brasil. Só que a gente comprou algumas que a gente não encontra tão facilmente aqui, tá? Essa Patagônia, que é uma Whitch Beer com mel, a gente pagou 660 pesos, 13 reais. Uma bem conhecida por todos os argentinos e pela gente, que é a Quilmes, né? A cerveja mais tradicional lá da Argentina. A gente pagou 80 pesos argentinos, que dá uma média de 1 real e 60. Essa aqui também é uma cerveja argentina, de Buenos Aires, pelo que eu vi aqui no rótulo. O nome dela é Pampa. É uma cerveja IPA. A gente pagou no latão, 288 pesos, que dá em média 5 reais e 70 centavos. Essa aqui, ó, Andes. É uma IPA andina. O latão dela custou 255 pesos argentinos, em torno de 5 reais e 10 centavos. Essa aqui é Beer House. Vamos ver qual é. Ela é uma IPA também. O latão dela custou 738 pesos, que é em torno de 14 reais. Vou pegar essa outra da Beer House. Essa é uma Lager. O latão, 638 pesos, em torno de 12 reais e 76 centavos. Uma bebida que o Gabi e eu adoramos e é super comum na Argentina. Tem algumas variedades. Mas a gente optou por esse que a gente sempre compra, que é o Fernet. É o Fernet Branca. Eles tomam geralmente com Coca-Cola e com gelo, tá? A gente adora. O ótimo digestivo é bem forte. Lembra, algumas pessoas que a gente já mostrou e já experimentaram, eles falam que lembram um pouco biotônico. Porque ele é meio herbal, assim, né, Gabi? Com ervas. Mas a gente gosta bastante. A gente pagou nessa garrafa 1.700 pesos e em torno de 34 reais. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os vinhos, tá? Que a gente comprou em torno aí de 20 garrafas. Das uvas tradicionais da Argentina. Malbec e Torrontês. O Torrontês são, na maioria, esses brancos. Que foi naquela região que a gente foi, que foi em Cafaiate. No norte, são vinhos de altitude, tá? Agora a gente vai botar aí na tela as marcas e os valores de cada um. Aí vocês podem dar uma espiada pra ver se tá valendo a pena ou não. No nosso ponto de vista, a gente acha que vale bastante a pena os vinhos, principalmente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, o que acharam dos preços? Tá um câmbio bem favorável pra gente, pros brasileiros, né? Então a gente acabou comprando, não só pelo preço, são coisas que a gente gosta da Argentina. A mãe do Gabi, ela é argentina e quando ela vai pra lá, ela sempre traz um pouco dessas coisas pra gente. Então, é isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.